Fiocruz recebe mais 2 milhões de vacinas importadas. Pesquisadores identificam novas linhagens do coronavírus em Rondônia. OMS recomenda o uso de vacina que será produzida pela Fiocruz. Essas e outras notícias agora no AFN Acessibilidade. A Fiocruz vai receber nos próximos dias mais de 2 milhões de doses de vacinas prontas do Instituto Serum, um dos centros produtores da AstraZeneca na Índia. As vacinas serão disponibilizadas ao Plano Nacional de Imunizações para distribuição para todo o Brasil. E a Fundação iniciou o envase do primeiro lote do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, da vacina COVID-19. Serão processadas cerca de 400 mil doses de pré-validação para garantir que o processo esteja totalmente adequado para a produção da vacina. Depois as doses seguirão para o controle de qualidade. Esse é um processo importante para garantir a integridade e segurança da vacina COVID-19 Fiocruz. A Organização Mundial da Saúde acaba de autorizar o uso emergencial da vacina Oxford-AstraZeneca. A OMS já tinha recomendado, no início de fevereiro, o uso da vacina, inclusive para as novas variantes do vírus. A vacina será produzida no Brasil pela Fiocruz. Pesquisadores identificaram três variantes do novo coronavírus em Rondônia. As amostras já analisadas são de pessoas infectadas entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano. Segundo os pesquisadores, não se pode afirmar que as variantes são mais agressivas ou que estão relacionadas a aumento considerável no número de mortes. A principal característica é o alto potencial de transmissão do vírus. A Fiocruz enviou 50 ventiladores pulmonares para hospitais do Amazonas. São 30 ventiladores para transporte de pacientes e mais 20 aparelhos para serem utilizados em UTEIs. Confira também uma entrevista com pediatras da Fiocruz sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. Entenda por que as crianças não serão vacinadas contra a Covid-19 neste momento. Acesse agencia.fiocruz.br E essa edição do UFN Acessibilidade fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!